Vamos lá, instalação, instalação de fibra óptica nessa rua. Essa casa aí, né, fazer equipar, equipar o poste aqui, por esses materiais aqui ó, pra passar a equipar a poste agora, para a instalação do cliente, deixar no padrão e evitar problemas futuros, tudo padrão, alça, identificador, é isso. O camisinho que você fez tá ali, pega duas, três plaquetas, e o arame ali, tá aqui ó, a ferramenta, pega ali os equipamentos certos, tá aqui pra oposta. Olha, já tô enrolando a reserva, já tá alçado ali ó, com a plaqueta identificando, tá show, show, reserva enrolada, alçado, tá filé. Olha, acabei de ir aqui pra oposta, já tá aqui já, equipado, super de um lado, super do outro. Tá aqui a drop já, ó, e alçado. Só pedi pra Antônio passar o drop aqui de baixo, pra me levantar ele aqui e passar por cima desses outros cabos, pra ele ficar aqui por fora. No grau, já peguei a bobina, passei aqui por cima, tá vendo, como ficou, ficou tranquilo. Show. Pronto, eu já fiz a identificação até de um cabo nosso que passa aqui, porque aqui é a rede nova. Ó, aqui ó, instalação, né, aí identifiquei o cabo, que eu tô passando agora, identifiquei ele, agora vou puxar ali pra CT, ó. Ali agora. Só pra lá agora. Pronto, agora eu já coloquei esse cara aqui, ó, a nossa CT aqui, ó. Ó, tô com um drop aqui já, esse aqui já é um cliente nosso, ó. Esse aqui é o nosso cabo da CT, ó, né. Eu já vou aproveitar e identificar ele, que ele tá sem identificação, ó. Aqui, pessoal, plaquetas e identificador aqui da LK Print. Top a qualidade, viu? Top, top. Vou passar aqui agora, ancora o drop, na alça. Aí também eu já vou identificar o drop lá, aqui com a plaqueta. Show e bola, tá aqui a plaqueta. Tá aqui o drop do cliente que eu gastava agora, ó. Nessa sopa, né, eu coloquei na rodana a alça. Coloquei a alça na rodana, agora eu vou descer a ponta do drop lá pra trás. Até ali. Acabei de... De passar ele aqui por trás, ó. Vem descendo aqui, arrudei o poste. Entra por aqui. Que é pra já chegar na caixa lá embaixo do lado certo. Aí vem aqui descendo por tudo nas brechas aqui, ó. Até embaixo. E ele já chegou aqui, ó. Olha aqui. Só baixar a escada pra deixar a altura certa aqui do trabalhador. Aí, ó. Coloquei a plaqueta aqui nessa parte do cabo, ó. Fica visível aí, né, pra ninguém... Toma, porf, tomar mais cuidado. Tá lá em cima, identificado. Aqui, ó. Identidade visual. Mas é bem importante, ó. É com a agência renovada, viu? Olha a qualidade desse... Desse adesivo aqui, que foi elaborado aí por eles pra identificar essas nossas caixas. Esse é o sinal da caixa, ó. Tá bom, hein, filho? Menos dezoito. Ponto trinta e seis. Aí, ó. Tem um crawl já, bem incomodado. Show. Tá bom, hein, filho? Tá, tá, filhão. Ela foi quem pediu. Tchau, tá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. E levou a força profunda. Aí eu fui e olhei por ele. Eu escutei mais e abissou. Eu escutei mais e abissou.